E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! Mais um jogo grátis, hein? Dessa vez é um Battle Royale. Vamos baixar, bora lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, aqui já na página da Playstation, vamos subir aqui a tela. Beleza aqui, ó. Super Animal Royale, gratuito, hein? Vamos lá, vamos ver os dizeres desse jogo. Eu não sei. Luta para sobreviver. Super Animal Royale. É um Battle Royale 2D com vista superior onde 64 jogadores combatem com animais assassinos num parque de safari. Onde vale tudo menos arrancar os olhos. É mentira! Coleciona e personaliza animais e armas para participar em partidas individuais ou formar equipe para até 4 jogadores, hein? Bacana! Mais um Battle Royale, hein? É, isso é uma piada bem gostosa. Dessa vez gratuito. Beleza? É isso aí pessoal, vou deixar o link na descrição do vídeo para você também baixar, beleza? Não. Beleza? É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, dá dica, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. É nóis da LAN. Playstation. De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro.